E aí Gol Do Taubaté Ele Luiz número 5 E foi um belíssimo gol De longe o Tom bateu Vai pintar o empate, salva o goleiro De novo E no pé em fé ganhou Vem o Taubaté, pintou o gol na trave 8 e 30 Olha lá vem, pé em pé O giro pro gol É alguém nervoso aí Bora pro meio, pintou o Campo Morão Salva o goleiro de novo No rebote, salva o goleiro de novo No pé do Tom Esticou, grande fita no gol Salva o goleiro na trave, rebote Gol Do Campo Morão Lucas outra vez pressionado Ganhou o Caio, bateu pro gol pra fora Uma boa Esmirilhou Levou a bola, não saiu Grande lance, vai bater pro gol Pega o bigode Cuidado aí pelo técnico Leandrinho E agora pro partido de Juninho Tom ajeitou a batida pro meio E tom pro gol Gol Do Campo Morão Consegue a virada Restando 6 e 47 Olha o gol Gol De novo ele Acabando com o jogo Puxou, tentou bater de canto Gol, tá aberto Gol Adivinha de quem? Adivinha de quem? Ele fez sinal de 3 Quer dizer que aquele primeiro não foi dele Tentou enfiar a bola o Leandro Ela volta pro Tabaté Passa pra esquerda Toca pro gol Pra fora